Vamos para Campo Grande agora? Vamos para a capital? Vamos ao vivo agora com a participação da Ingrid Rocha, que tem informações para a gente sobre a vacinação lá na capital. Ingrid, como que está a campanha de vacinação aí em Campo Grande contra a Covid-19? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também para toda a sua audiência. Bom, Ana, a grande novidade hoje aqui em Campo Grande é que a capital vai começar a aplicar a segunda dose da Janssen. Foram enviadas aqui para Campo Grande pouco mais de 33 mil doses, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, e esse quantitativo então será para a aplicação da segunda dose. Aqui em Campo Grande hoje podem tomar a segunda dose da Janssen, as pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 1º de julho. Só vou relembrar um pouquinho a trajetória da Janssen aqui em Mato Grosso do Sul. No meio do ano, 13 municípios do estado que fazem fronteira ou com a Bolívia ou com o Paraguai participaram de um estudo de vacinação em massa. Veio um quantitativo de dose então para esse estudo e também uma parte para os outros 66 municípios de Mato Grosso do Sul. Até então a Janssen era vacina de dose única, mas o Ministério da Saúde falou aí sobre a necessidade da aplicação da segunda dose. Então foi feito esse estudo de vacinação em massa no meio do ano e agora então o estado recebe mais doses para dar a continuidade para a aplicação da segunda dose. Chegou aqui nessa semana em Mato Grosso do Sul pouco mais de 200 mil doses da Janssen e a Secretaria Estadual de Saúde dividiu da seguinte forma então esse quantitativo, esse lote que chegou aqui no estado. 100 mil e 30 doses vão para os municípios que fazem fronteira, esses 13 municípios e 100 mil e 170 doses vão para os outros 66 municípios de Mato Grosso do Sul. O Ministério da Saúde deve encaminhar até a próxima sexta-feira mais 37 mil doses da Janssen para que seja então realizada a aplicação da segunda dose. Esse quantitativo deve garantir aí a vacinação, a aplicação da segunda dose em todas as pessoas que tomaram a primeira dose da Janssen aqui em Mato Grosso do Sul. Vale destacar que no próximo sábado a Secretaria Estadual de Saúde vai realizar o dia D da campanha de vacinação com a vacina da Janssen aqui no estado. Essa campanha, essa cerimônia deve ser realizada em Ponta Porã e possivelmente teremos a presença do Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A Secretaria convidou ele para estar presente então na campanha no próximo sábado em Ponta Porã, mas caso ele não venha deve enviar um representante. Ana? A Secretaria de Saúde, Marcelo Queiroga.